Música Elemental Fitness, a academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais, você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. Rua Alex Farrots, número 99, Centro. Guedi House Móveis e Materiais de Construção, variedade, produtos das melhores marcas e tudo para a sua casa. Você encontra aqui, na Guedi House, faça uma visita e conheça a nossa linha de produtos. Rua Hermannweg, 409, fone 3387-3361. Música Olá, você amigo internauta e espectador do Jornal de Pomerode na internet e também nas redes sociais. Bom dia novamente. Está no ar o programa Contra Ataque aqui no Facebook do Jornal de Pomerode. Aquele bate-papo gostoso sobre esporte, a gente trazendo muita informação para você. E, é claro, trazendo tudo o que de melhor acontece em matéria de esportes aqui na cidade de Pomerode e também da região. Quero agradecer sempre o carinho e audiência de todos. Todo sábado a gente falando de esporte, todo sábado a gente trazendo o programa Contra Ataque aqui na TV JP. Afinal, a TV JP aproxima o esporte de você. A gente vai começar o programa de hoje. Já em alto astral, a gente vai começar falando de futebol. Música É isso aí, vamos falar de futebol aqui no programa Contra Ataque. Por isso eu trouxe dois convidados especiais, o Robson Vasselay e também o Cláudio São Santos. Eles que fazem parte de uma nova equipe aqui na cidade de Pomerode, o Futebol Clube Águia Real. Mais um time aí que está sendo formado para participar das competições, vem bairros, vem futsal, enfim. Muita coisa legal. É muito legal ver o comprometimento dessas pessoas em engrandecer cada vez mais o esporte aqui de Pomerode. Por isso, tenho a honra de entrevistá-los hoje aqui no programa Contra Ataque. Robson, primeiramente, obrigado pela sua presença aqui no Contra Ataque. Bom dia. Bom dia, Bob. Obrigado pelo espaço de estar falando do nosso clube, o Águia Real, aqui de Pomerode. Tá certo. O Cláudio da mesma forma também. Obrigado. Ele que é o capitão do time, então representa todo mundo aí. Obrigado pela sua presença. Bom dia. Bom dia, Bob. É um prazer imenso estar aqui nesse programa. Tá certo. Vamos falar um pouquinho, então, como é que surgiu, Robson, essa vontade de formar o time. Como é que surgiu o Futebol Clube Águia Real? Primeiro, a paixão pelo futebol. Eu trabalho como enfermeiro no Capes. Eu tenho um grupo de homens que jogam toda quarta-feira futebol. E é a alegria deles. Pessoas com problema, com depressão, tristeza, álcool, drogas. E ali surgiu a ideia. Daí eu falei, por que não levar o futebol pra fora dali? E ali, junto com a minha mulher, começando a conversar e falando, olha, eu vou abrir um time. Eu vou fazer um grupo, vou convidar colegas, vou convidar pessoas que não conhecem, que vieram pouco tempo de fora. E aí surgiu o nosso time, o Águia Real. Mas você sentia essa necessidade também de times aqui de Pomerode pra participar e movimentar também a região onde você mora, os seus amigos? Sim, sim. Eu acompanho o futebol aqui. Eu vou muito nos campeonatos. Eu gosto, eu assisto, sou amigo do pessoal do Futuro, do pessoal do Red Bull. Compartilha as nossas reportagens também, eu tenho acompanhado também. Eu assisto as suas reportagens, eu gosto deles. Sou amigo também do APF. Então a gente... O negócio é estar no meio do esporte, né? Eu estou no meio do esporte, eu adoro futebol e eu gosto de competir. Competição é tudo, né? E é mais um time pra brigar aí nos campeonatos que vai ter aqui. Ah, tá certo. E convidou o Cláudio, então, pra ser o capitão. Como é que surgiu esse convite, Cláudio? É, Bob, Pomerode é conhecido pelo campeonato não só aqui no Sul, lá no Nordeste. Tem vários colegas que jogam aqui no Red Bull, no Futuro e outros clubes, né? Então, surgiu através de uma pelada, um colega meu, que também é colega dele, ficou observando ali, na Júria mesmo, no Futuro 7. Aí depois eu entrei no time da Killing, disputando campeonato, aí ele observou e disse, ó, tem um rapaz aí que está com um projeto novo. Ah, que legal. Que é pra levar a sério, pra ser tranquilo. Fui treinar e, graças a Deus, ele gostou e renomeou como capitão. Kai, como é que está sendo essa responsabilidade pra ti de ser o capitão dessa nova equipe? Rapaz, todo dia eu fico pensando, eu fico dormindo, já imaginando cada jogo, cada momento, conversas com meus companheiros. Isso que nem jogaram ainda, né? Imagina depois quando começar a jogar, né? Apesar até nos treinos, né? Que a gente tem mais um pouco de responsabilidade, conversar com os companheiros, cada dia. Tá certo. Vocês fazem treinos quinzenais, né? É, quinzenais. A gente faz futsal quinzenal, né? E por enquanto a gente não fez ainda o treino de futsal, mas a gente joga. A gente se reúne, todo mundo pega junto e vamos lá. Então vocês vão começar com o futsal, é isso? A gente já começou com o futsal, né? Então, o futsal, a gente ainda não alugou um campo pra fazer os nossos treinos. Mas já fomos desafiados por alguns aí. Inclusive, hoje era pra ter o jogo contra o futuro, mas cancelaram, porque é chuva, né? Infelizmente a chuva, né? Cancelou algumas. E poupar eles, porque se machucar, eles estão fora do campeonato, né? Sim, aham. E a próxima semana, dia 28, a gente vai jogar com a PF lá no Caxias. Ah, que legal. No Fug7, porque eles vão dar um tempo no campeonato do Grêmio, que é a semana de folga deles. E pra eles manterem o ritmo do campeonato, então vamos desafiar eles. Ah, tá certo. E como é que tá a expectativa aí pra esse jogo? Ah, muito legal. A gente tá louco pra jogar. Hoje ficamos tristes, porque não fomos jogados. Sim, aham. A equipe toda ligou. Pô, que pena, né? Falei, a gente faz parte, né? E o que eu achei legal também, a logomarca de vocês, inclusive. Eu vou pedir aí pro Lucas colocar aí pros nossos internautas a logomarca, que tem diversos elementos. Até tem a camisa. Daqui a pouco a gente vai mostrar a camisa de goleiro, né? Aqui do Águia. Enfim, como é que surgiu? Por que vocês escolheram o símbolo da águia, a águia real, né? E junto com a bandeira da Alemanha, no fundo? Então, a águia é uma águia soberana, né? E ela veio lá do norte. Já começaram grandes. Já querem observar todo mundo de cima, né? Tá certo. Tem que pensar grande, né, Robson? Então, a águia é uma águia real, né? É um animal que veio lá do norte da Alemanha e da Europa. E eu achei esse símbolo, que era de um time do Real do Nordeste. A gente fez umas modificações. E no fundo, botamos a bandeira da Alemanha representando o Pomerode. Representar o Pomerode, essa cultura germânica, né? O Pomerode que abraçou muito, né, o pessoal lá do Nordeste. Tem uma grande comunidade, né, lá do Nordeste. Conta um pouquinho da tua história também, Cláudio. Como é que você conheceu o Pomerode? Como é que você veio pra cá? E essa grande comunidade, a maioria joga futebol. Então, isso também é muito forte lá, como é aqui? Olha só, eu sou de uma cidade lá de Sergipe, chamada Neópolis. É tradição, futsal. Quem não é de Neópolis, né, que tem uma grande comunidade de Neópolis lá, né? É tradição, lá o futsal e o futebol de campo, certo? E a maioria das pessoas que saem de lá vem pra trabalhar. Sim. Aí, entrou aqui em Pomerode, chegou aqui em Pomerode, futebol com futebol, parece que fala a mesma língua, né? Sim, aham. Aí o time daqui foi, e a fama lá no Nordeste, em Pomerode, Red Bull, Futuro e outros clubes, certo? Aí, graças a Deus, também eu dei essa sorte de entrar no Águia. Ah, que legal. Um projeto novo que você tá prometendo. Esse novo desafio, né? E como é que você foi recebido aqui em Pomerode? Como é que você vê a cidade? Ah, eu fui bem recebido, gostei bastante da cidade, me adaptei bastante, rápido. Que legal, né? Certo. Estou bastante feliz. E logo vai ter aí esse novo posto de capitão, então, do Águia Real. Quero mandar um abraço pra galera que tá acompanhando a gente. Meu amigo Rafael Carrasco, grande Carrasco. Ele falou, vai Corinthians! Cássio vai jogar demais nesse fim de semana. Já escalei ele no cartório. Tem gente rindo aqui, daqui a pouco eu vou perguntar também. Abraço, Bob. Só cuida aí com os galos, né, velho? O Thiago Antônio também mandando um abraço aí. O Martinho Perna. Bom dia, Bob. Parabéns à nova equipe de futebol da cidade. Valeu, Perna. Ronaldo Batista nos mandando aqui. Bob, Botafogo zero. São Paulo também zero. A gente vai estar passando também essas informações ao longo do programa. Pessoal participando, pessoal aí ligadinho com a gente aqui no programa Contra Ataque. Você acompanhando aí essa história, né, desse novo time aí, o Futebol Clube Águia Real. Eu vi aí que o Robson tem uma prancheta com algumas anotações aí. Se você quer passar alguma informação a mais aí, fica à vontade, Robson. É, só falando dos campeonatos que nós vamos participar. Ah, legal. Então, a gente tá querendo participar do Municipal, do seu site, né, nós só estamos com um problema que é um campeonato muito fechado de bairros, então o que acontece? Nós só temos cinco jogadores do centro, o resto é tudo jogadores de fora. Vamos ver agora, acho que em dezembro eles vão fazer a reunião pra decidir quantos de fora vão poder jogar pra nós poder colocar mais gente, né? Certo. E se tiver alguém interessado que pertence ao centro e quer se adaptar com a gente aqui... O time do Águia é o time do centro. É do centro, né? É do centro, então. Então, se tiver algum pessoal do centro que quer fazer, quer participar do nosso time, vem aí, converse comigo, tem o Facebook do Águia do Real, né? Então, vamos lá. E daí também tem o Futsal Divisão de Acesso, que a gente também, aí é livre, ainda bem que é livre, porque é mais fácil montar o nosso time, porque o nosso time já tá montado com 14 jogadores, né? E vamos ver, nós estamos na torcida, porque já tá a saber todo, chamei a gente, a gente já mostrou interesse. Ah, que legal. E o campeonato do Grêmio e amigos, também já pedimos pra eles... Então, fica a dica aí, Chitão, a galera do PFC, fica a dica aí, o Ari também, né? Também participando, né? Que fazem esse campeonato, até porque não o Juventus também, né? Que também faz o campeonato, o Formigueiro, que também faz torneios, então. Tem uma nova equipe aí, o Águia Real. Participando e se dispondo, né? A participar dessas competições. A gente vai fazer um rápido intervalo e na sequência a gente volta, batendo mais um papo aí, conhecendo um pouco mais, né? Do que é o Águia Real, né? Essa nova equipe aqui na cidade de Pomerode, que tá surgindo, mas já tá surgindo grande. Isso é legal, é de se admirar e parabenizar também o esforço e o comprometimento dessas pessoas. A gente continua com o programa Contra Ataque, daqui a pouquinho, após o intervalo comercial. É a TVJP aproximando o esporte de você. Elemental Fitness, a academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais, você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. Rua Alex Farrotz, número 99, Centro. Guede House Móveis e Materiais de Construção. Variedade, produtos das melhores marcas e tudo para a sua casa. Você encontra aqui, na Guede House. Faça uma visita e conheça a nossa linha de produtos. Rua Hermanweg, 409. Fone 3387-3361. Estamos de volta. Este é o programa Contra Ataque, aqui na TVJP. A gente falando de esporte, a gente batendo um papo todo sábado aqui no Facebook do Jornal de Pomerode. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. E todo sábado, todo mundo aí acompanhando a nossa transmissão, a nossa live aqui no Facebook do Jornal de Pomerode, aqui na TVJP. Como você pode ver, já temos um novo integrante aqui no nosso programa, o goleiro Xixico. Ele que já está mostrando aí também o uniforme do Aguerreal, o uniforme de goleiro. O Klaubsen já mostrou aí o uniforme de jogo, melhor dizendo. E você já pode ver aí o quanto essa equipe já está organizada. E vocês veem, porque a equipe foi formada em maio, né? Então, desde lá, você já vem aí o uniforme. Como é que vocês se inspiraram para fazer esse uniforme, Robsen? Então, a gente procurou no Google, né? Daí, as cores, dourado, eu acho muito lindo a cor dourada do goleiro. E daí, a gente foi formando, montando, devagarzinho. Mas não tem nem inspiração, assim, de time de futebol normal, né? Tipo, Flamengo, Grêmio. A gente imaginou... Ele tem a identidade de vocês, né? Nossa identidade, isso aí. E eu acho legal que já tem empresas apoiando, né? Você já tem os patrocinadores. Foi difícil procurar, porque, afinal, vocês são um time que está começando. Então, para um time que já está na ativa, é mais fácil. Como é que conseguiram convencer esses parceiros a acreditar no projeto? São empresas novas, né? Que entraram aqui. E não foi tão difícil, não. Porque a gente fez tudo papelada, mostrou o nosso layout. Então, a gente fez algo bem organizado. E, graças a Deus, os três patrocinadores entraram, assim, e abraçaram a causa. Tá, certo. O pessoal está mandando aqui, ó, o Henrique Carvalho. Um abraço aí. O Adelara Janete Santos também. Um abraço aí para vocês. O pessoal está comentando algo de Bozo. O que que... Com relação Bozo Show. O Thiago Antônio botou Bozo. Tem alguma coisa relacionada. É o Cláudson? Então, o Cláudson vai dar explicação aqui para a gente. É, deixa eu falar. É Bozo não. É Bozó. É Bozó. Até botaram aqui. Ah, então é Bozó. Beleza. Bozó é meu apelido lá no Nordeste. Ah. Eu jogava... Amizade de bola, futebol. Sim, sim. Esse cara chama Bozó. Pode fazer uma pesquisa aí que Bozó era o meio campo do Guarani. Certo. Inclusive... É o apelido do meu pai que passou para mim. Ah, que legal, cara. Inclusive, era um personagem do Saldoso Chico Anísio também, né? O Bozó também era... Tinha um personagem também. Isso já vem de família, então, Bozó. Eu já vem de família, meu pai jogava bola também. E o Thiago Antônio e o Henrique Carvalho já é o pessoal que... É o pessoal do Nordeste. Ah, que está acompanhando, então. Já acompanhando. Tá certo. Um abraço para a galera e obrigado pela audiência aí. A gente vê nas transmissões quando, por exemplo, está aí o Futuro jogando e tal, porque o pessoal aí vem e o pessoal realmente acompanha, gosta de... O pessoal lá do Nordeste, quando vê os familiares aqui jogando, o pessoal gosta disso. Acompanha bastante, né? Acompanha bastante. Tá certo. Vamos passar o telefone aí para o telefone, o microfone aí para o Chichico. Como é que está para você aí essa responsabilidade de catar no gol aí do Águia Real? Bom dia. É isso aí. Bom dia. Primeiro. Foi um prazer entrar no time dele, né? A Águia. E também o cara lá da T-Central. Me passou o ato dele e perguntou se eu queria jogar futsal. Era um prazer jogar futsal também. E assim, um pouco da responsabilidade eu peguei também e estou junto com eles. Já uns 10 de começo, 10 de início, né? E vamos seguir. Se Deus quiser, vamos chegar lá, né? Até na minha coluna do Jornal Impresso eu comentei falando do infeliz lance do Cássio, né? Na semana passada, né? Espero que não aconteça também. Eu acho que é corintiano, então, né? Não, não. Que não aconteça você, né? Eu até brinquei dizendo que a posição de goleiro é uma posição ingrata, né? Porque pode ir do céu ao inferno em alguns segundos. É, decidi. E essa responsabilidade, então, você vai carregar, né? Se Deus quiser, vamos. E ano que vem estamos juntos aí para todos os campeonatos participarem e vai dar certo. Também é lá de Neópolis? Não, sou Paraíba. Paraíba, mas também é lá de cima, né? É, lá de cima. Um pouco perto deles. Está quanto tempo aqui em Palmeiro de Jardim? Três anos. Três anos. Também já se adaptou. Já está tudo certo. Obrigado. Valeu. Pode ficar aí também. Valeu. O Robson, como é que você está vendo? Vocês estão fazendo treinos quinzenais. Como é que você está vendo aí, falando um pouquinho agora do nível técnico, deixando de lado a parceria. Agora chegou a hora de falar se realmente o time é legal. Como é que você está vendo aí o nível técnico dos jogadores, das pessoas que você escolheu para compor o Águia? Então, eu não escolhi. Eles escolheram. Ah, legal. São jogadores rápidos, bons, fortes. E eu gostei muito, muito. Fui dois treinos agora que nós fizemos. Foi pesado. Punk. Como eles dizem, né? E estamos aí. Nosso time é composto com 14 jogadores. Tem os nomes aí? Pode falar o nome da galera ali. Sim, praticamente. Desses 14, 9 são da nossa terra lá do Nordeste. Ah, que legal. Isso é bom. Então, nós temos o goleiro Xixico, o Liam, que só tem 16 anos. Temos a defesa do Clebson, o Marcelo Rodrigues dos Santos, o Brendo Barreto. Daí na nossa ala tem o Paulo César Cunha, o Emerson Nascimento. No nosso meio é o Rosinaldo Homer, o Daniel Nascimento, o Gustavo Oliver. E no ataque tem o José Luiz Barros e o Fabiano Marcelo da Silva. Então, esses são os pessoal que compõem o Águia. Muito bom. Muito bom. São amigos. Não se conheciam ninguém. Sério? Começaram do zero. Um ou dois se conheciam, assim, de vista, né? Mas, quando foi o primeiro treino, foi muito legal. Porque ninguém se conhecia. Estava todo mundo meio tímido, porque falaram, pois, esqueça esses caras aí. Mas foi legal, porque agora nós somos uma família. Nós vamos se reunir, vamos tomar cerveja, vamos fazer feijoada junto. Ficamos uma família. Ah, que legal. Eu acho que isso é o mais importante, né? Esse clima de família, né? Isso que faz com que um time de futebol também tenha sucesso. Eu tenho certeza que vocês também estão no caminho certo para poder trilhar esse caminho de vitórias dentro do Águia Futsal, né? O Águia Futsal, o Futset, enfim. Eu acho que o Pomerode é tão eclética nesse tipo de coisa, né? Porque, realmente, os jogadores, eles jogam o Futsal, o Futset. Não importa, não tem nenhum tipo de preconceito, né? Mais algum recado que você gostaria de dar? Robson está falando aí mais um pouquinho sobre o Águia. Fica à vontade. Então, eu quero agradecer o espaço que você deu a gente. E estamos aí. Torneios ano que vem, competições ano que vem. E queremos fazer bonito. É isso aí. Muito obrigado, tá? Tá certo. Cláudio, são da mesma forma. Obrigado pela sua presença aqui no Contra-Ataque. Parabéns aí pelo novo projeto, por encarar, né? A gente sabe que tudo que se começa a sair da nossa zona de conforto é difícil. Mas, com certeza, a recompensa vem lá na frente. Parabéns. Boa sorte para vocês. Queria agradecer pelo espaço, certo? E é um prazer representar o Águia. E representar também a cidade de Pomerode. Tá certo. Mandando um abraço aí o Henrique Carvalho. O Matias Menezes também falando. Mandando um abraço. Boa só, show. Queria passar o microfone para o Xixico também. Obrigado, Xixico. Parabéns mais uma vez. E boa sorte lá defendendo aí as cores do Águia Real. Isso aí. Eu também agradeço muito, né? Pela oportunidade de comparecer no time dele. Amigos também. Só tem que agradecer e... Vamos lá, né? Se Deus quiser. Tá certo. Obrigado. Essa é uma parte aí da galera do Águia Real. Esse novo time aí que tá surgindo na cidade de Pomerode. E a gente faz até um apelo aqui à equipe do Contra-Ataque. Que realmente aos dirigentes pomerodenses. As pessoas que organizam competições, torneios. Que tem um time aí que pelo andar da carruagem aí realmente vem com um projeto sério. Não é aquele time que cai de paraquedas e depois vai embora. Vem com um projeto sério, projeto consolidado para se manter no esporte pomerodense. Dentro do cenário futebolístico. Então a gente também faz esse apelo aí. Quem quiser ter aí o Águia Real no seu campeonato. Só entrar em contato nas redes sociais, né? E se tem a página deles ali. Então com certeza vai engrandecer muito o nosso esporte aqui na cidade de Pomerode. Mais uma vez, obrigado. Boa sorte para vocês. O programa Contra-Ataque continua daqui a pouquinho. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência a gente volta trazendo mais informações para você. Aqui na TV JP. Aproximando o esporte de você. Elemental Fitness. A academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais. Você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. Rua Alex Farrots, número 99, centro. Guede House Móveis e Materiais de Construção. Variedade, produtos das melhores marcas e tudo para a sua casa. Você encontra aqui, na Guede House. Faça uma visita e conheça a nossa linha de produtos. Rua Hermanweg, 409. Fone 3387-3361. Estamos de volta. Esse é o programa Contra-Ataque aqui na TV JP. Agradecendo o carinho e a audiência de todos. O Ronaldo Batista aí nos informando 1x0 para o São Paulo. Gol do Hernanes. Então valeu, Ronaldo aí. Sempre ligadinho aqui com a gente. Como a gente está falando já então de Campeonato Brasileiro. Acompanhe aí os jogos desse fim de semana do Brasileirão. Que a partir de agora entra já no seu segundo turno. Neste momento estão jogando o Botafogo e São Paulo. Logo mais às 5 horas da tarde tem Cruzeiro e Flamengo. Às 7 horas o Corinthians encara o Bahia. E às 9 horas tem Santos e Grêmio. Amanhã, 11 horas da manhã, o Internacional enfrenta a Chapecoense. Virando a página, às 4 horas da tarde tem Fortaleza e Palmeiras. CSA e Ceará. E também Vasco da Gama e Atlético Paranaense. Às 7 horas o Goiás joga contra o Fluminense. E na segunda-feira, às 8 horas da noite, fechando a rodada, tem Havaí e Atlético Mineiro. É isso aí. Essa é a rodada do Campeonato Brasileiro desse fim de semana. Será que o seu time vai se dar bem? Seu time pegou aí uma pedreira? Pegou um jogo mais fácil? Fique ligado. A gente traz todas as informações também aqui no Facebook. A gente trazendo aí. E vai acompanhar esse jogo aí entre Botafogo e São Paulo, que está acontecendo nesse momento. Também, por enquanto, a rodada mantida da Copa da Taça Kaiser, melhor dizendo, da Taça Kaiser Blumenauense. Dois times de Pomerode também participando dessa competição. Por enquanto, como eu falei, a rodada mantida aqui na cidade de Pomerode. Você acompanha todos os detalhes a partir de agora. No estádio Reinoldo Rincos, em Blumenau, às 3h30, o Salto do Norte enfrenta o Corinthians. Já no estádio Erwin Blaise, em Indaial, o Força Jovem FME Timbó joga contra o Bandeirantes Veracruz. Às 4h, no estádio Herman Weig, em Pomerode, o Floresta encara o Alvorada Blumenau. E no estádio Guilherme Enzen, em Blumenau, também às 4h, tem Atlético Itoupave e Canto do Rio. É isso aí, todas as emoções da Taça Kaiser também. Lembrando que o Floresta lidera, o Bandeirantes Veracruz está na segunda colocação. Os times de Pomerode, então, mandando muito bem na Taça Kaiser. Lembrando também que, nesta tarde, ontem, nós teríamos a rodada do Veteranos. Já foi cancelada aí durante a semana. Também teríamos, hoje à tarde, a rodada do Juventus, né? As semifinais, os jogos de volta das semifinais também foram adiados. Essas informações você acompanha tudo no Facebook do Jornal de Pomerode. Tudo, você quer ficar por dentro de todas as informações esportivas aqui da cidade de Pomerode e também na região. Aqui no Contra Ataque e também no www.jornaldepomerode.com.br. Eu vou fazer um rápido intervalo. E, na sequência, a gente conversa com um cara muito especial, ele que se destaca no Downhill. E, agora, na categoria Elite, andando entre os melhores, com certeza vai fazer o mesmo sucesso. Se fosse você, não saia daí. É rapidinho. A gente já volta aqui no programa Contra Ataque. Só aqui na TV JP. Aproximando o esporte de você. Elemental Fitness, a academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais, você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. Rua Alex Faholtz, número 99, Centro. Guede House Móveis e Materiais de Construção. Variedade, produtos das melhores marcas e tudo para a sua casa. Você encontra aqui, na Guede House. Faça uma visita e conheça a nossa linha de produtos. Rua Hermanweg, 409. Fone 3387-3361. Estamos de volta. Esse é o programa Contra Ataque aqui na TV JP. Aproximando o esporte de você. Todo sábado a gente batendo aquele papo sobre esporte. Esse bate-papo que você está tão acostumado aqui no Facebook do Jornal de Pomerode. E agora, o bate-papo é sobre Downhill. Vamos descer o morro a toda velocidade. Muita aventura, muita adrenalina. Eu converso com o William Michalak, ele que faz parte da equipe de Downhill aqui da cidade de Pomerode. Estreou na última etapa do Catarinense, já na categoria Elite. Como eu falei aí, andando entre os melhores e já vem se destacando já há algum tempo nessa modalidade. Que eu, particularmente, não teria nenhuma coragem para descer. Por isso que eu admiro quem faz isso. E já se preparando também para os jogos abertos, que serão no quintal de casa. Então, a responsabilidade ainda é maior. William, meu amigo, obrigado pela sua presença aqui no Contra Ataque. Bom dia, bom dia. Tudo certo com você? Tudo certo. Só encosta o microfone um pouquinho. Como é que está os preparativos? Como é que está sendo esse ano para você dentro do Downhill, primeiramente? Cara, esse ano, comecei na categoria Rígida 2, que é a categoria que até então eu participava. Nos outros anos também. E não contente com o resultado, eu queria buscar mais. Eu queria estar no alto do esporte, sempre andando com os melhores. E, cara, meu sonho é poder estar nessa categoria que hoje eu já consegui estrear na etapa de Ituporanga. Até você brincou, dizendo que foi antes do tempo, que você estava se programando para estrear ano que vem. Só no ano que vem. Por que você quis logo ir para a Elite na última etapa? Eu tenho um pequeno probleminha com ansiedade, né? Tamo junto, conheço muito bem como é que é isso. Não consegui me aguentar, eu consegui montar a bike, dar uns treinos por causa do JASC, mesmo focando para o JASC. Aí acabei gostando da bicicleta, não quis mais montar, montar outra. Eu falei, ah, não, vamos na Elite mesmo já. E como é que foi essa primeira experiência para ti? Cara, assim, o nível dos atletas é muito, muito, muito superior ao nível que eu tenho agora. Eu tenho que buscar muito mais treino, muito mais preparo. Fora que eu também tenho que me adequar um pouco mais à bike ainda, né? Porque, querendo ou não, a tocada é um pouco diferente, né? A gente vê diversas categorias, rígida 1, rígida 2 e tal. Qual que é a diferença entre as bikes, até para os nossos internautas entenderem um pouco também da modalidade que é o Downhill? As categorias rígidas tem a 1 e a 2. A 1 é para menores de 18 anos e a rígida 2 acima de 18 anos. A bike rígida consiste com suspensão só na dianteira, na traseira não tem, que seriam as full suspension. Essas aí ingressam, infanto-juvenil, juvenil, elite, nos demais categorias, né? A única peculiaridade da rígida é só a bike rígida. As outras categorias você pode mesclar qualquer uma das duas bicicletas. E você sempre, então, participou da rígida. Da categoria rígida, isso. Isso vem desde a tua infância, a tua adolescência. Como é que você iniciou dentro do Downhill? Bom, eu comecei a andar de bicicleta lá pelos 3 anos, com rodinha como qualquer um, né? Com 5 anos de idade eu ganhei uma bike na hora da minha tia e daí começou as doideiras. Daí era rampa para um lado, rampa para o outro, desce com a rampa. Você mesmo montava as rampas, deixava todo mundo da família meio doido. Sim, era sempre eu sozinho, ou com os amigos, né? As cagadas você faz sempre com os amigos, né? E desde sempre, desde os 5 anos de idade até agora, só fui aumentando as rampas e as doideiras. Nunca teve medo de descer um morro aí a toda velocidade? Medo a gente sempre tem, né? Mas é que nem todo mundo fala, você sempre tem que superar seus limites, né? Então, eu vejo medo, mas eu vejo uma oportunidade de crescer. Então, às vezes é só um morro. Ah, tu olha ali, pô, é difícil, né? Ah, para mim é um obstáculo que se eu vencer, para mim é um degrau a mais que eu subir. E assim, eu participo do Downhill agora há 7 anos. Eu pretendo participar por muitos mais anos ainda. E agora, no caso, esse ano eu estou querendo ingressar no alto daí, né? Sim, e como é que está a expectativa para os Jogos Aberto? Vai ter uma etapa pré-JASC também já aqui na cidade de Pomerode. Como é que está a preparação da equipe de vocês e principalmente a tua para essa competição? Assim, a equipe em si está se empenhando bastante, porque tem muito trabalho para fazer na pista, sendo que é uma das melhores do Brasil, então a gente tem que validar o que eles falam, né? E assim, é todo vapor, hoje vamos mexer de novo na pista, estamos lá no morro, vamos deixar filé do gato, né? E assim, o pessoal está bem nervoso com tudo, uma por causa da pista, em casa, então todo mundo quer mostrar uma boa colocação, um bom resultado. Isso aumenta a responsabilidade de vocês também, né? Porque na verdade vocês têm a equipe, tem duas responsabilidades. Montar uma pista adequada para os que vêm de fora, montar uma estrutura legal, e vocês também têm a responsabilidade de, como conhecem a pista, de cima e embaixo, de cabo a rabo, de andar bem, né? Isso aumenta a ansiedade, isso aumenta a pressão para cima de vocês? Eu, particularmente, quando é etapa em casa, eu fico muito mais nervoso e muito mais ansioso, porque, querendo ou não, como você falou antes, é o quintal de casa, então eu sei de cabo a rabo como é que é a pista, né? E assim, a gente tem que deixar do melhor, porque tem desde pilotos iniciantes, que são, vamos dizer, das crianças, até pilotos pró, que seriam a elite, né? Então a pista tem que ser para todos, a gente não pode pensar só em uma categoria, uma pessoa, tem que ser para todo mundo, né? Quais foram as tuas principais conquistas dentro do Downhill? Bom, eu sou dois anos já campeão catarinense na categoria rígida, esse ano até então, eu seria campeão da categoria rígida, pois só temos mais umas duas, três etapas, isso provavelmente conseguiria uma boa colocação no final do ano também, talvez se consagrar campeão novamente. Mesmo saindo e deixando de disputar o AK? Não, agora que eu já ingressei na categoria elite, vou perder um pouco a, como é que eu vou dizer, a colocação, né? Porque o outro pessoal também está andando, está pontuando e eu não, né? Mas assim, nesses sete anos, os últimos três anos mais ou menos, que eu consegui ter um, como é que eu vou te explicar? Uma evolução? Uma evolução maior, assim, que eu consegui me destacar um pouco melhor no esporte. Claro que a gente sempre tem muito mais para agregar, né? Então tá certo, a gente está batendo um papo aí com o William Michalak, ele que faz parte da equipe de Downhill de Pomerode, a gente vai para um rápido intervalo, na sequência a gente continua esse nosso papo aí, descendo morro a toda velocidade, uma das melhores pistas do Brasil, né? Eu vou já deixar a pergunta no ar, por que a pista aqui do Morro da Turquia é tão boa? Por que ela é considerada por muitos, né? A melhor pista para se descer. Mas isso o William vai responder no próximo bloco. É a TVJP aproximando o esporte de você. Elemental Fitness, a academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais, você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. Rua Alex Faholtz, número 99, Centro. Guede House Móveis e Materiais de Construção, variedade, produtos das melhores marcas e tudo para a sua casa. Você encontra aqui, na Guede House. Faça uma visita e conheça a nossa linha de produtos. Rua Hermanweg, 409, Fone 3387-3361. Estamos de volta. Esse é o programa Contra-ataque aqui na TVJP. A gente falando de esporte todo sábado aqui no Facebook do Jornal de Palmeiras. Antes de continuar a nossa entrevista, mandar mais uma vez um abraço para o Ronaldo Batista, nos deixando informados sobre o jogo entre Botafogo e São Paulo. Botafogo acaba de empatar um a um, gol do João Paulo. Valeu, Ronaldo. Obrigado pelo carinho. A Clicy Caus também assistindo o nosso programa. Um beijo para você, meu amor. Eu deixei uma pergunta no ar, no fim do bloco passado. Por que a pista do Morro da Turquia é considerada por muitos a melhor de se andar? Quais são os diferenciais? Por que essa pista é tão boa? Por que nós temos esse orgulho de ter uma pista assim, William? Bom, fica até difícil de eu conseguir explicar isso para ti. Como ele conhece a pista toda, vai ser fácil. É que complica um pouco só a parte do explicar. Mas assim, a pista é considerada uma das melhores pelo fato de ela ter uma parte, partes de alta, que seriam de alta velocidade, chega a atingir até 80 km por hora, 70, 80 km por hora, dependendo da categoria. E assim, tem bastante partes técnicas com pedra, raiz, vala, curvas, inclinados, que é o grande diferencial da nossa pista, que ela tem bastante partes inclinadas. E tem parte de pedal, que também exige muito do preparo físico do atleta. Então, eu acho que todo esse conjunto que faz ela ser uma das melhores. E tudo isso de maneira natural, quer dizer, não precisa se modificar muito para chegar nesse resultado, né? Exatamente. A gente só dá aqueles detalhes, aumentar, fazer uma paredão um pouco maior, para ser mais fácil fazer a curva, ter umas áreas de escape, se caso a pessoa for cair, ela consegue sair, vamos dizer, da pista sem se machucar gravemente. Enfim, não sei nem o que te falar, né, Bob? E qual que é a pior parte lá em cima? Diz que tem um lugar lá que realmente é... O pessoal chama bastante de inclinado. A gente aqui de Pomerode, a gente chama os S's. Que são diversas curvas no meio de inclinados, com muita vala, muita raiz, muita pedra. Então, ali eu acho que seria a parte mais técnica, que seria o que mais exige do piloto. Diz que tem uma pedra lá, que isso é quase vertical. Essa pedra, nesse ano, a gente acabou desativando. Sério? Pelo fato do alto risco dela. É, era punk. É, era bastante punk. Eu até já tive uma queda bem forte lá, então eu tenho um certo respeito por ela já. Ah, eu gostei da palavra respeito. Não, é medo, é respeito. É respeito. É respeito. Eu ia te fazer essa pergunta. Quais foram os acidentes aí? Quedas eu nem vou perguntar, porque isso deve ter sido inúmeras. Isso é normal na vida de um atleta. Mas eu pergunto, assim, acidentes realmente, uma fratura. Quantos ossos quebrados já, William? Nunca parei pra contar isso. Até porque vai demorar, eu acho, né? Vai. Mas assim, por cima já, duas costelas trincadas, um ombro quebrado. Já trinquei a coluna andando de bicicleta. Quebrei a mão em Gaspar. Cara, diversos, muitas pancadas na cabeça. Alguma delas até já cheguei a ficar meio desnorteado. Então, como todo mundo fala, é um esporte de grande risco. Você tá ali, você tá dando a cara pra bater. Você sabe que você pode acabar correndo. Você é o para-choque, né? É, você é o para-choque, nem a moto. Já bateu em árvore também? Muitas, muitas. Ela passa na tua frente, assim, não tem como desviar. Às vezes elas estão meio sentindo falta de um carinho. A gente tem que dar um abraço. Tem que dar um abraço na árvore. Por isso que é muito importante também a questão do equipamento, né? Acho que tem que ter um equipamento, não só a bike, mas o equipamento de proteção. Capacete, a própria roupa, cotoveleira, joelheira. Isso é muito importante. E são itens obrigatórios também, né? É, e nesse ano virou itens obrigatórios. Capacete, colete, cotoveleira e joelheira. Então, eu acho também que seriam os itens básicos pra você ingressar no esporte. Porque, querendo ou não, é muito risco, né? Qual dessas quedas, desses acidentes, foi o mais feio, digamos, que te deixou mais tempo de molho? Não pelo fato, talvez, de saúde. Mas o que me deixou mais tempo de molho foi nessa pedra aqui de Pomerode. É. Que eu, na verdade, ela pra descer, eu fui lá inventar de rampar ela e eu caí. Daí eu trinquei a costela e dei um prejuízo de 6 mil na bicicleta. 6 mil reais na bicicleta? Na época, quando eu andava na Rígida, na Júnior ainda. E falando do equipamento, as bicicletas, essas bicicletas também são preparadas pra isso, né? Sim, sim. É, uma bicicleta hoje, pra você ingressar no Downhill, você deve mais ou menos uns 2 mil reais investir. Ao meu ver, claro. Mas assim, as bikes... Isso pra começar. Isso, só pra começar. E que nem hoje, na Elite, a gente vê bikes até de 50 mil reais. Então, é muito dependendo da categoria, da pessoa, da condição financeira, enfim, depende de vários fatores, né? Quem que é a tua referência no esporte hoje em dia? Bom, um grande atleta Marco de Schroeder, o Lucas de Borba de Ibirama também, que é um atleta que eu admiro muito. E um cara que, últimos 2 anos, mais ou menos, que eu tô me inspirando bastante também, o grande Silvio Cesar Félix Júnior, que é o campeão das escadarias de Santos desse ano e, se eu não me engano, também do São Roque. Então, eu acredito que ele seja um grande atleta, tem um grande carinho, um grande respeito por ele. Até esses tempos ganhei uma camisa dele, tô muito feliz. Não participei de um sorteio e fui contemplada. E ainda tem mais um dia de treino com ele. Então, pra mim, isso vai ser muito importante, até pelo fato que ele faz parte da minha categoria, né? Agora, correr do lado dele deve ser uma honra, né? É uma honra, na verdade, correr do lado de todos os atletas da elite, porque o nível deles e o carinho, eu tenho um grande respeito por todos, porque todos são merecedores mesmo. A gente comenta, né, tipo, nas nossas conversas e tal, que tá vindo uma meninada muito legal aí. Você tá sentindo essa renovação no Downhill? A gente vê o Nicolas, né, que já tá se destacando também. Como é que você vê aí essa renovação, essa garotada nova vindo? Assim, eu vejo que essa garotada que tá iniciando agora, tem alguns que já fazem alguns anos o esporte, estão se destacando bastante. Porque a meninada vem cheia de energia, cheia de disposição, dedicação. Então, eu acho que essas são as coisas chaves pra você ter um sucesso, né? Então, essa garotada aí, alguns deles vêm sem, parece que não tem medo, porque são fora do comum. E, assim, essa garotada vai dar muito trabalho pra gente quando eles estiverem na nossa idade, ali na nossa categoria. Então, eu acredito que eles vão dar muito trabalho pra gente. A uma, digamos, a carreira de um atleta Downhill vai até quantos anos ou isso vai longe? Bom, eu acho que pra isso não tem idade, sabe? Você pode competir, pode só participar, enfim. É livre, né? É que nem um atleta, o Marco, falei de Shredder. Se eu não me engano, ele já tá com 38 ou 39 anos. E ele ainda corre na elite e dá trabalho pra garotada de 20 anos. Então, eu acredito que idade não tem. É mais dedicação, preparo, treino, enfim. Tudo isso agrega, né? Pra finalizar, William, qual que é a tua motivação de subir um morro e descer esse morro a quase 80 km por hora? Cara, difícil de explicar, mas, assim, desde pequeno eu tive esse amor pela bike. Então, eu acho que viver também, como eu trabalho numa loja de bicicleta, eu tô todo dia andando com bicicleta. Então, eu acredito que isso virou parte da minha vida. Então, a motivação é viver, né, cara? Hoje em dia você não se vê sem a bike. Não, eu já tive até um ano que eu cheguei a parar de praticar o Downhill, mas não aguentei, não dá. Teve que voltar, né? É que eu sou um cara, como é que eu vou dizer? Um pouco ansioso. Ansioso. E eu também sou um cara com uma personalidade forte, vamos dizer. Então, ali é minha paz, ali é minha calma, ali é onde é que eu deixo meus problemas, meu estresse. Mas ali é uma válvula de escape pra... Exatamente. Tá certo. Quero agradecer também ao Júnior, né, por ter cedido aí o William, deixei ele sair um pouquinho mais cedo do trabalho, pra poder vir aqui. O Júnior, um grande abraço também. Também um grande incentivador, né? Parabenizar a equipe de Downhill de Pomerode, né, que vai sediar o evento pré-jasque. É quando mesmo? Se eu não me engano, o pré-jasque vai ser no final de semana que vem e todos estão convidados a prestigiar, né? Vai ser aberto ao público, sem valor de entrada, nada. E a gente vai ter comes e bebes lá pra vender, vai ter, se eu não me engano, churrasco também, então... E todo esse valor voltado vai ser pro caixa da equipe, pra próximas etapas que a gente participa, hospedagem, alimentação, tudo isso, né? E o jasque vai acontecer a princípio nos dias 2 e 3 de novembro. Então tá certo, então tá todo mundo convidado a se dirigir ali à pista do Morro da Turquia, né, que tem como chegada ali os fundos do pavilhão de eventos e prestigiar a nossa equipe de Downhill, que com certeza vai fazer bonito em mais uma edição dos Jogos Abertos. E é claro, vem fazendo aí, se destacando no Campeonato Catarinense. William, obrigado mais uma vez. Parabéns pela sua dedicação, parabéns por ingressar na categoria Elite, né, e que você possa sempre conquistar tudo que você almeja, que você possa sempre atingir seus objetivos. Obrigado. Eu que agradeço. Valeu, esse foi o William Michalak, né, falando aí sobre a sua história dentro do Downhill e as expectativas também pro que tá vindo por aí. E com certeza nós vamos ouvir falar muito dele ainda, a gente já fala bastante dele, né, porque só ganha, só tá no pódio, então a gente fala dos vencedores e com certeza na categoria Elite ele também vai bem representar a nossa cidade na modalidade de Downhill. Com isso o programa Contra Ataque se encerra nesse momento, quero agradecer o carinho e a audiência de todos, um abraço aí pro Alex Jonas, parabéns Bob pela transmissão, valeu Alex. Tamo junto meu querido, todos aí que acompanharam o nosso programa de hoje, a gente volta no próximo sábado a partir das 11 horas, trazendo mais informações e batendo aquele papo sobre esporte aqui no Facebook do Jornal de Pomerode, é o programa Contra Ataque todo sábado pra você. Bom fim de semana a todos, muito obrigado pela audiência e como eu sempre falo, é TVJP aproximando o esporte de você. Abraço! Você encontra aqui, venha treinar e se exercitar com a gente. Rua Alex Faholtz, número 99, Centro. Guede House Móveis e Materiais de Construção. Variedade, produtos das melhores marcas e tudo para a sua casa. Você encontra aqui, na Guede House. Faça uma visita e conheça a nossa linha de produtos. Rua Herman Weig, 409. Fone 3387-3361. Rua Herman Weig, 409. Fone 3387-3361.